Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, nesta quarta-feira, Matheus Pereira estreou com a camisa da seleção, volta nesta quarta pra Belo Horizonte, Cruzeiro conta com o atleta, sexta-feira, diante da equipe do Bahia, a retomada do futebol, Fernando Diniz começando pra valer a montagem do time, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia sempre com oferecimento de kto.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kto.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus do valor do primeiro depósito, kto.com, onde a diversão acontece para maiores. 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Matheus Pereira entrou no final do jogo da seleção brasileira, entrou bem, quase ainda marca um bonito gol de fora da área, jogador aí mostrando serviço ao técnico Dorival Júnior, pra ser lembrado em outras convocações, uma estreia positiva, goleada da seleção brasileira, e agora o Matheus Pereira voltando pra Belo Horizonte, não participa do treino desta quarta na toca, mas é aguardado, e nesta quinta vai treinar normalmente, e joga na sexta diante do Bahia, o jogo às nove e meia da noite, no Mineirão, na retomada aí do futebol. Lembrando que a venda de ingressos segue pra este compromisso, ingresso.cruzeiro.com.br. E a venda de ingressos também pro jogo da semana que vem, Cruzeiro e Lanús, na outra quarta, sete horas da noite, no Mineirão, aí é Mineirão lotado, não precisa nem de lembrar o pessoal sobre a venda de ingressos, porque é fato que o torcedor vai lotar o Mineirão pro Cruzeiro começar bem este mata-mata de semifinal da Copa Sul-Americana. Hoje, Fernando Diniz começando pra valer a montagem do time, não tendo o Matheus Henrique machucado, muito provavelmente não terá Lautaro Dias. O jogador vem fazendo um trabalho de reforço, de reequilíbrio muscular, controle de carga, e dificilmente terá condição de jogar na sexta. Fica a dúvida se vai ser aproveitado ou se terá condição de atuar na quarta-feira diante da equipe do Lanús. Só aí são duas mudanças que o técnico Fernando Diniz vai ter que fazer em relação ao último jogo. antes da parada pra data FIFA, que foi aquela derrota para o Fluminense no Maracanã. Vamos aguardar então esses dois treinos táticos pra definir qual time do Cruzeiro joga na sexta-feira pra voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje tem jogo, hein? Os Crias da Tóquia em campo, Copa do Brasil Sub-20, Castor Cifuentes em Nova Lima, cinco horas da tarde, o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Cuiabá. É o jogo de ida, a volta será em Cuiabá. O Cruzeiro que ontem anunciou o novo técnico ainda não estreia, o Luciano Dias, mas ele observa o time que joga tendo aí uma importante volta do Juan Índio, hein? centro-avante, Juan Índio, recuperado de uma lesão que ele teve. O Juan retornando e sendo opção então pro time Sub-20 neste duelo de Copa do Brasil. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Sub-20 neste duelo de Copa do Brasil.